Fala aí amigos do Asfalto! Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Ciro do Motop, né? Nós vamos falar sobre esse aplicativo, cara, que aplicativo sensacional, um aplicativo que na minha opinião todo mundo que anda de moto tem que ter, cara, do entregador, motoboy, é o cara que pega a moto só de final de semana, cara, que aplicativo bacana. Eu fui lá, baixei, olhei, achei os caras no Instagram, comecei a bater um papo, cara, vamos bater um papo lá no canal, vou apresentar o aplicativo de vocês, que pelo menos alguns amigos que eu conversei, até encamei nos grupos aqui, o pessoal não conhecia, cara. Então vamos conversar aqui com o Ciro, que é o cara que teve a ideia. E aí, Ciro, beleza, cara? Bem-vindo aí. Beleza, tudo ótimo, cara. Valeu aí por abrir esse espaço aí no canal. Eu já assisti o canal de você, é mó legal estar aqui agora, participando. Valeu, irmão, tamo junto. E aí, Ciro, como é que foi a ideia do aplicativo, criar um aplicativo direcionado pra quem anda de moto aí, cara? Cara, eu sempre trabalhei com tecnologia, né? Sempre trabalhei com sites, aplicativos, esse tipo de coisa. Eu sempre fui motoca também, né? E aí, tipo, foi por uma necessidade pessoal, assim. Eu ia nos lugares onde tinha zona azul, vagar rotativa, né? E aí chegava lá, não podia parar a moto, porque senão está uma multa que pesa no bolso. E aí eu ficava procurando bolsão, e aí não sabia onde estava o bolsão e tal. Muitas vezes procurava até estacionamento pra parar, estacionamento não aceitava a moto e tal. E aí eu pensei, cara, se tivesse um aplicativo que mapeasse onde tem bolsão, sabe? Pra abrir seu aplicativo e não me falasse, ó, a bolsão mais perto está em tal rua, sabe? Dessa essa localização. E foi daí que surgiu a ideia do aplicativo, cara, de criar um aplicativo que ajudasse o motoca a encontrar onde parar na rua sem tomar multa, sabe? Sem pagar e sem tomar multa. Isso é muito importante, né, cara? Porque aqui no nosso canal nós temos seguidores aí, né? Os amigos do asfalto aí do Brasil inteiro, né? Mas pra quem não conhece São Paulo, cara, São Paulo, eu moro em São Paulo também, é complicado de estacionar, tem determinados bairros que você não pode encaixar no meio de qualquer carro ali. É, exato. A região da Avenida Paulista, que é bem conhecida aí, da Berrine, tem lugares específicos pra você parar a moto, entendeu? Que é o que ele tá falando desses bolsões. Exato. É, Silvio, eu tô aqui com o aplicativo aberto aqui, vou tá deixando aqui, é, só pra o pessoal ver a cara do aplicativo aqui, ó, tá, pessoal? O link do aplicativo tá na descrição, tá? O logo é esse daí. Mas só pra vocês terem uma ideia, não é só o Bolsão, o Bolsão foi de onde começou, né, cara? Isso, exato. Você entra aqui no aplicativo, tem várias categorias, então, por exemplo, você vai ter motopeças, você vai ter os bolsões, tem as oficinas, borracharia, motoclubes, né, e os cupons de desconto aí com os parceiros que você vai fazendo. Exato. Aí você já explicou pra mim, né, Silvio, que o Bolsões, ele tá direcionado específico para a cidade de São Paulo, capital, né? Isso, perfeito. É, até se os inscritos estiverem aí, colocar nos comentários outros municípios que tem, é... Bolsão também. Bom, Bolsão, né, que tem essa necessidade, manda aqui pra gente até, e ele começa a ampliar o aplicativo. Claro. Claro, é dessa. E aí, como tá sendo esse piloto aí, Ciro, o que é que já tá atendendo, que região tá atendendo cada funcionalidade dessa aqui? Como é que tá? Cara, a gente começou mesmo com Bolsão, né, mostrando onde tinha Bolsão, e aí os próprios motocas começaram a falar pra gente, pô, mas eu podia mostrar também onde tem borracharia, porque quando for o pneu é perrengue, né, e tal. E aí a gente começou a cadastrar também motopeça, oficina, borracharia, aí veio os motoclubes também. Hoje a gente atua bem forte aqui em São Paulo, então Bolsão tem em toda a cidade de São Paulo, você consegue encontrar onde estacionar na cidade toda. Motopeça, oficina e borracharia, a gente já tá em todas as capitais do Brasil, então motoca de todas as capitais consegue encontrar borracharia, motopeça e oficina. Aqui em São Paulo também que a gente tem os cupons de desconto, então a motopeça oferece troca de óleo com desconto, capacete, lavagem, a gente tem vários cupons de desconto, que também é legal pro motociclista, né, cara, o cara quer lavar a moto dele ali e acha um cupom ali, 40% pra lavar a moto, né, é bem legal também. Legal, hein, meu? E aí até, por exemplo, assim, um cara, um empresário tá olhando vocês aqui e vende online e ele pode fazer uma parceria com você também aí? Claro, claro. E tudo dele pra divulgar aí e ele vende online com o seu cupom? Claro, claro. A gente tem vários espaços publicitários também, que a galera pode colocar a marca deles, a gente pode mandar notificação, a gente consegue também ajudar, a ideia do aplicativo é ajudar tanto o motociclista a ter uma vida mais fácil no dia a dia, quanto as motopeças a falar com o público certo, né, porque geralmente o cara da motopeça faz ali um anúncio no jornal da cidade dele, mas talvez ele não tá impactando realmente o motociclista, né, e com o motope ele consegue falar direto com o cara que tá em cima de uma moto, né, com o público dele. Não, bem bacana, meu. E aí até a gente bater um papo, né, eu falei, cara, tem uma sugestão pra você já botar no seu app aí, tem uma sugestão aqui pra ele de colocar pedagem de moto, né, previsão do tempo, alguma coisa assim. E quais são os próximos passos que você já tá pensando em ampliar o seu app, como é que tá, assim? Sim, a gente tá ampliando agora aqui na cidade, na cidade, não, no estado de São Paulo, então a gente tá fazendo uma ampliação bem forte agora no litoral, tem muita moto no litoral, e no interior também, região de Campinas, Sorocaba, toda essa região do interior também, até chegando em Araçatuba, presidente Prudente. Então agora a gente tá focado aqui em expandir no estado de São Paulo, mas a gente já tá começando a expandir também, timidamente, assim, né, em todo o Brasil. Porque o que acontece? É uma topé, essa oficina, os caras entram no site, acabam achando a gente, e aí o cara quer se cadastrar aí. A gente não vai deixar de cadastrar o cara, né? A gente tá focado aqui em São Paulo, mas tem cadastro aberto aí pra região do Brasil todo. Eu acho que você já tá começando com um piloto legal, que é a cidade de São Paulo, né, cara? Então você já vai falar com N situações aí, que eu acredito que quando você começar a ampliar por Brasil, você já vai tá até mais estruturado. Exato, exato. Vou colocar aqui o vídeo que você mandou aqui pra rodar, e aí se você quiser fazer uma explanação aí, cara, com sua vontade aí. É que eu falei pro Ciro, cara, eu falei, cara, nós vamos passar aqui, vamos voltar aqui pra gente passar no canal, porque eu tenho instalado no meu celular, entendeu? Então, se é uma coisa que eu compartilho a ideia, né, eu compartilho aqui no meu canal, entendeu, pessoal? Ah, não adianta que nem um cara que querem compartilhar uma coisa que eu não usaria que eu não vou colocar aqui, entendeu? O canal é meu, ele faz o que eu quero. É isso aí. Fica à vontade aí, cara. É, cara, mas é isso que você falou bastante, você resumiu bem, né, cara? A ideia é que qualquer motociclista usa o aplicativo. Então, a ideia, o aplicativo nasceu pra realmente ajudar o motociclista, cara, porque eu não conheço nenhum outro aplicativo, assim, que ajuda o motociclista com uma ferramenta útil, mostra um bolsão pra ele, mostra onde tá uma borracharia, alguma coisa assim. E, bom, o aplicativo é totalmente gratuito pra todo mundo usar aí, então você pode entrar no aplicativo, pegar os cupons de desconto, ir até a Motopest e usar o cupom de desconto. Não tem nenhum custo pro motociclista, então é, a ideia mesmo é trazer o aplicativo aí pra ajudar, né, pra facilitar um pouco a vida do motoca, porque, pô, a gente passa muito perrengue, né, eu sou motoca, eu já vivi muito perrengue na vida, a pele, né, cara. E o app surgiu pra isso, cara, pra, tipo, ajudar as motocas a, sei lá, pô, se o pneu furou, você vai ter que empurrar a sua moto, cara, que seja pra borracharia mais próxima, sabe, que seja... Que seja pra direção certa, né, velho? É, na direção certa, exato. Já aconteceu comigo, cara. Você vai furar pra direção certa, né? Já aconteceu comigo, da minha moto furar o pneu na marginal, tá, viu? Minha esposa na marginal, noventinha ali, furou o pneu, primeiro que é um desespero, né, pra você passar pra direita, pra ficar numa velocidade mais baixa e tal, e depois, cara, você fica andando meio a esmo, assim, você não sabe onde tá a borracharia, né, às vezes você não conhece o bairro, não conhece a cidade, e aí o app é pra isso, cara, já que você vai pilotar, pronto, pra um lugar certo, né? Mesma coisa pro bolsão, né, cara? Se ficar procurando bolsão, ninguém merece, né? Complicado. E aí... Às vezes você vai num... Fazer... Vai numa reunião, você vai visitar um cliente, vai visitar um... É, exato. Vai fazer uma entrega, você vai buscar alguém, vai na casa de alguém, e... Você não pode parar, cara. E você não tá a fim de pagar estacionamento de shopping, que tá quase o preço do carro. Que nem hoje, o nosso amigo aqui, o Renato Drago, falou que foi no Parque de Ibirapuera agora, cara, dia de semana é R$10,00, e final de semana é R$12,00 moto também, entendeu? Então, cara, você já vai procurar um bolsão ao redor das entradas do Parque Ibirapuera, entendeu? Exato. Exato. Você já vem aqui. Olha, assim, pessoal, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Mas também tá na loja do Google Play, tá na loja do Apple Store lá, né, da Apple. E... E logo mais aí o Ciro, segue ele no Instagram, o Instagram tá aqui no nome dele aqui, www.top.app.app.app, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês gostem dessa novidade que a gente trouxe, né? O Ciro tá aí, o canal dele no Instagram, pra falar com ele, tá lá, se tiver sugestão, manda, 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 vamos ajudar a crescer esse aplicativo, porque eu achei a ideia sensacional, Ciro, entendeu, cara? Porque nós precisamos desse tipo de informação na mão, entendeu? Às vezes você tá num bairro que você não tem a mínima ideia, cara, você não conhece direito, você foi no universário de alguém, foi visitar alguém, tá voltando pra uma viagem, fura o pneu, quebra alguma coisa, cara, você não tem ideia de onde você tá, qualquer lugar mais perto, entendeu? E com um aplicativo desse, cara, você já, pô, você já não fica na mão de ninguém, entendeu? A ideia é essa, cara, a ideia é fazer o motoca passar o menor perrengue possível, cara, se puder não passar perrengue, sabe? O motoca ele precisa perto dele, né? E, cara, e deixando um spoiler aí pra galera, em breve vai ter mais coisas lá no aplicativo, a gente vai entrar com posto de combustível, loja também que vende capacete, acessório, roupa, macacão, esse tipo de coisa, estacionamento pago também, se o cara não tá com muita segurança de deixar no bolsão, vai ser uma opção aí e tal, tá chegando bastante coisa aí pro motoca, e pra ajudar o motoca, a ideia é essa. Beleza, velho, parabéns, né, você vê que é um aplicativo que é de motociclista pra motociclista, velho, de motoca pra motoca. Exato. É que é pra motoca, então, isso que é legal mesmo. E tá muito da atitude, desculpa isso de cortar, mas tá muito da atitude do motoca também, ajudar e ser ajudado, né, cara, e é isso, vai ter pra ajudar milhares de motocas. É isso aí, velho, parabéns, obrigado, o Instagram dele aqui do Ciro tá aí, do motop, então, segue lá, acompanha ele, e, pessoal, quem não tá inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, serve aqui a gente no Instagram também, e tamo nessa. Forte abraço.